Vamos lá para a prova de Gol a Gol, mais uma prova da Olimpíada do Boleiro, para Brisa Esporte, seu jogo, nosso jogo. DF Sul, Fiat, 15 anos de história, Mariane, aqui tem tudo, Imóvel, Encontre Solar, Super 11, tradição desde 1950, Marum Esportes, Ace Beach Esportes, Dom Manera, barbearia mais que uma barbearia, Arena Pio 10 e KTO.com, vá lá no site da KTO. Ó, lembrando que o vencedor vai receber um cheque de 3 mil reais para doar a uma instituição e isso é muito importante salientar. Vamos ao Gol a Gol. Pelo que se viu até agora, quem é favorito nessa Gol a Gol? Olha, pelas provas aí que a gente está acompanhando e está podendo ver, uma dupla que vem forte aí para o Gol a Gol é a Dupla Azul, hein? De novo? O pessoal está focado, a Dupla Azul está focada. Para buscar a sétima medalha de ouro. Está querendo buscar a vitória e levar mais uma medalha de ouro, hein? Só que o boleiro tem essa cartinha na manga, porque ele já jogou no Gol, hein? Então ele é bom boleiro, se por um acaso tiver pênalti para de empatar... Mas não pode pegar com a mão, né? No Gol a Gol não, mas se houver empate é disputado cobranças alternadas de pênalti. E nisso ele pode se destacar, hein? Aí sim. Vai tudo. Chamo de discordar, né? Dez ou um. Descordar? Bom, rapazes, então vamos pro dois ou um aí, decidir isso aí. Juiz da partida, Mini Mini, fazendo o seu show no meio da quadra. Ele é diferenciado, rapazinho, ele é diferenciado. Ele é diferenciado, rapazinho. Vai começar a dupla amarela contra a dupla branca. Como é que é essa arrancada aí? Quem pegar a bola, começa a chutar. Ah, eles vão sair correndo atrás da bola. Na hora que o desapitar, eles vão... Quem chegar primeiro, chuta. Pode chutar primeiro. Já pode chutar ali. Olha só a corrida pela bola, os dois chegaram juntos. E ficou com o Mini Boleiro, Didier fez a defesa. Vai bater de longe, tocou em cima ali do Mini Boleiro. Lembrando que não pode passar do meio o jogador, hein? A bola passou do meio, é do adversário. Olha o chute do Mini Boleiro. Didier tá melhorando ali. O Paulinho Malaca bateu de longe. Pegou lá o Iniesta do Paraguai. Mini Boleiro, vai bater. Se ele bater forte, fica... Opa! Se o Mini Boleiro dá uma paulada, arranca a cabeça do Didier. Mais um lembrete, hein? Pegou na trave, é pênalti. Botou a mão, é pênalti. É, Didier bateu de chapa agora. Lá vem o Iniesta do Paraguai, colocando no Mini Boleiro. Vai chutar de novo. E agora tá no gol lá o Paulinho Malaca. Tá melhorando? Vai pro chute. Bateu pra fora. Mini Boleiro vai chutar agora. Tá adiantado lá o Didier. Olha lá, bateu no travessão. Pênalti. Travessão vale ponto? Travessão, trave e mão é cobrança de pênalti. Brito. Ah, bola bateu no travessão. Pegou bem na bola, né? A gente já sabe quem bate bem na bola deles aí, né? E o goleiro pode pegar com a mão agora? Agora sim, na cobrança de pênalti sim. Então lá vem o Iniesta do Paraguai. Didier na defesa. Pô, bola bem batida. Que golaço! Lá vem o Didier, perna canhota. Como sempre, bateu e derrubou ali o Iniesta do Paraguai. Aí o Paulinho Malaca. Chute forte, mas alto demais. Acabando o tempo aí, hein, Paulo Brito? É, vamos chegando ao fim. Vamos chegar ao fim, vai terminar. Vai terminar em seguida. Vamos até dois. Faltam 15 segundos. Didier. Crayota. Bateu bem. Endereço certo. De pouco tempo ali. O mini-boleiro foi entrou. Trivela. Bateu com o lado. Fora do pé. O mini-boleiro que pega bem na bola de todos os jeitos. Que belo chute, hein? Que belo chute do mini-boleiro. Como é que foi essa disputa aí, professor? Foi uma bela disputa aí. A equipe branca aí saiu vencedora com dois gols. A equipe amarela tá com azar. O Paulinho, acho que tá sem o Danone, tá pouco inspirado. O Didier acho que vai ter que dar uma malhadinha nas panturrilhas aí, que tá muito fraco. De repente, se for lá pro Paulinho que tiver um Danone liberado, ele começa a se puxar um pouquinho mais. Vai começar mais uma disputa. Mais uma disputa. Equipe azul contra a equipe verde. Essa vai ser parede aí. Vamos ver quem chega na bola primeiro. Chegou o Manera pro boleiro. Bateu pra fora. Lembrando que não tem limite de toques, hein? Pode dominar e chutar. Não precisa chutar na primeira. Olha o chute, Guilherme. Um chute, como sempre, do Luel Loucobreiro. Tá desequilibrando a Olimpíada, hein? Tá sim, Guilherme. O rapaz tá muito bem. Luel Loucobreiro bate na bola. Olha como poucos. Aí ele de novo. Carimbou ali o boleiro que estava no caminho. Manera vai pegar lá. Boleiro. Bateu procurando o gol. Ela subiu demais. Bateu de novo. Guilherme. O Lucobreiro abriu. A bola saiu à direita do gol. Bola vai chegando ali. Manera pra... O goleiro bateu. Bateu com efeito em curva. Lá do direito. Dentro do pé. A bola saiu muito perto do gol. Olha que belo chute. Que belo chute do Juanito. Disputa. Foi lá no Vezinho da trave, hein? Impressionante, impressionante essa dupla azul. Pênalti agora. Juanito. Suárez. Outro boleiro. Agora pode pegar com a mão. É, agora. Vamos ver se o goleiro ainda vai lembrar como é que se joga de gol. Juanito Suárez contra o boleiro. Está provocando o boleiro. A bola bateu na trave e entrou. Bola rasteira na trave e entrou. Baleiro bateu. Bola ficou lá. Olha como bate na bola aí. Luel, louco, abriu. Nem boleiro. Capricha agora, boleiro. Vamos ver. Opa! Que coragem meteu a cabeça na bola. Sem medo de se machucar. O Juanito foi muito bem nessa defesa. Baneira. Fala o boleiro. Fala aquele efeito, mas agora subiu demais. Pegou embaixo da bola. Precipitação agora, do Luel, louco, abriu. Está desporjado, rapaz. E o boleiro agora? Vamos esperar. Olha o chute aqui. Nossa senhora! É que estamos de tempo aí. Está acabando. Dois segundos para acabar o jogo. O Juanito Soares está corajoso. Tirou uma com a cabeça, uma paulada e outra meteu o peito. Coragem! É coragem, coragem, coragem. Como é que foi aí essa disputa? Então, a equipe azul ganhou com dois gols de diferença aí. Destacando. Batida, chute muito forte. Bem colocado. É o louco, o Abreu aí está vindo, se destacando cada vez mais aí nas Olimpíadas. Está fazendo a diferença. Não tirando também o mérito de Juanito aí, que também está jogando muito bem e conseguiu aquele pênalti. O Juanito foi decisivo. Colocou a cabeça na bola no chute do boleiro e depois o peito. Quer dizer... Na defesa e naquele pênalti que ele conseguiu ali na trágica. Exatamente. Olimpíadas do boleiro para Cateó. Vai lá, cateó.com. Não esqueça. Faça sua aposta, tem Olimpíadas aí rolando para você. E aqui, Olimpíadas do boleiro. Brisa Esportes, seu jogo, nosso jogo. DF Sul, Fiat, 15 anos, história, amor e tradizione. Mariane, aqui tem tudo. Imóvel, encontre seu lar. Super Onze, tradição desde 1950. Marum Esportes. Ace Beach Sport. Dom Manera Barbearia. Mais que uma barbearia. Arena Piu 10 e Kto.com. São os parceiros da Olimpíadas do boleiro aqui em Caxias do Sul. Não esqueça, seu filme. Não esqueça, seu trabalho. Má mil, co... Má mil, co... Má mil, co... Legenda Adriana Zanotto